E aí, camada! Olha a noizinha mais uma vez, hein? Olha a noiz continuando, hein? A nossa viagem no país de Gales. Aleluia! 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 A nossa viagem no país. Já tem duas horas e dez já, e nós estamos viajando só nessa estradinha, assim, né? Desmudei, Lê. Mudou nada. Garoinha. O navegador ali tá dizendo que ainda falta uma hora e meia pra chegar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, 470. O povo que mora aqui, eu não sei como é que isso faz aí pra supermercado, esses negócios aí, porque... Já tem tempo aí que eu tô andando aí, não vi poço, não vi... Ou melhor, poço eu vi um bem pequenininho, né? Mas é só pra carro. Um rio aqui do lado, aqui, ó. Mas eu não vi supermercado, não vi loja, nada. Só vaca, ovelha, cabrito e... Cavalo e só. Tá, o cara passou no pau, hein? Então a se vai ser深, tá. Tá, tá, tô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É que agora a estrada melhorou pra caramba, né? Agora perdeu até a graça. Eita. O churro vai parar de jeito aí mesmo, hein? Caramba, tirou meu embalo todinho. Quebrou minhas pernas. Mais uma cidadezinha aí. A igrejona aí, ó. Cheio de túmulo, hein? Cheio de tumba na porta da igreja. Cheio de tumba na porta da igreja. Acabou a cidade. Aqui, essa daqui é uma daquelas que eles se cruzam entre eles, né? Deve ser tudo parente aí, ó. Que é da distância de uma pra outra. Como é que faz aí? Pra procriar aí num trem de descer? Que as mulheres da cidade não vêm pra cá de jeito nenhum, né? Então o cara dá a prima dele pro primo do outro. O primo do outro dá a irmã dele pro cunhado, não sei de quem. O cunhado, não sei de quem. Tem uma irmãzinha lá e já dá pro cara lá, pro vizinho lá de cima. E vai fazendo filha entre eles ali e vai mantendo aí a tradição da cidadezinha aí. Porque senão, acaba. Não dá pra manter, não. E as moedas desse lugar assim, geralmente é bruta. Você vê elas descendo em cima de um cavalo aí, você fica... Epa! Essa aí ela me quebra no meio. Tem um Mick Jagger ali que... Vamos perguntar a ele. Ele já tá tirando foto, já. Se ninguém botar as caras ali, eu vou parar aonde? Vamos ver esse tio aí. O tio tá vindo com cara de sabidão, acho que ele vai saber. O que você quer dizer, você está tirando o traileiro, o que você está fazendo? O que você quer dizer, tirando o traileiro? Você não deve estar aqui até amanhã. Você vai ficar descobertado hoje. Tudem, você deve estar aqui. É bom. Posso eu ficar aqui? Não. Realmente? Ah? Posso ficar aqui? Não. Não. Você pode ir para o outro lado. Se você quiser ir para o outro lado, vai para você. Não vai para você, deixa você para você. Isso significa que você vai para fora aqui. Vou pegar o lado. E a esquerda, cerca de 200 mil, para ver se você tem um outro lado para o outro lado. Então vai para a terra. Você pode ir para você para o outro lado, se você quer ir para o outro lado. O que é a próxima cidade aqui? Eu preciso pegar a tampa. Você tem que ir lá para Cano, que é f***ing... Ou, vamos lá. O que é isso aqui? É lá. Eu vi um... Tem uma garagem lá. Sim, mas é muito baixo. Você tem que ir lá. F***ing... Há uma hora ou mais. F***ing, mano. F***ing garagem. Há não f***ing much fuel aqui, garagem-wise. Sim, sim. Ah... Eu coloco aqui. Eu coloco minhas bolas e... E aí... Onde você quer? Onde você quer? Onde você quer o trailer? Onde você pode colar? Não, o trailer. Sim, colar lá. Vamos lá. Vamos para a frente. Tinha a frente. Dezamente, vamos lá. Certo. Vão lá. A gente pode ver. Tem um tricolotinho. Está um tricolinho. É um tricolinho. Ok. A gente vai lá. Vamos lá. Você pode ir lá. Vamos lá. Muito bem aqui. Tá uma fudida galera Não tem posto, não tem lugar pra ficar, não tem nada Será que dá pra virar aqui? Tá uma fudida galera Vou ensinar a manobra aqui pra gente sair daqui de dentro E aí 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 Bom, a manobra a gente manobra Não, que buceta hein O telefone aqui nem pega também não, pra ligar lá, o mesmo que faz pra ligar lá E aí Vamos ver se a gente entra aqui Que lá, lá miou Vamos falar que tem um lugar pra parar aqui A so velha E aí Bom, diabo que é esse lugar gente E aí Se não for aqui Eu vou ter que voltar a pé lá pra xingar o cara Porque O caminhão aqui não vai virar aqui mais não Não tem que sair dentro aí, não tem que sair lá Tem que sair lá pra baixo, lá não tem como, sei lá não E aí O cara veio de mandar alguém aqui, não, né? Agora, tipo assim, agora não sei onde é que eu solto a carreta. Olha que palestras. Tem ninguém aqui? Como é que faz pra saber agora? Bom, galera Moral da história Eu olhei na internet aqui Tem um posto do supermercado a 15 milhas daqui 15 milhas vai dar aí Em torno a 25 quilômetros Quase 25 quilômetros 10 a 16 16 Não, vai dar uns 20 Alguma coisa Eu tô aqui ainda Aqui ainda Tem 10 minutos que eu tô aqui Eu liguei lá no patrão Eu falei assim, vocês não pegam o cartão aqui Eu tô fodido, velho Porque aqui não tem posto nesse lugar aqui não Aí ele, não, não, você tem Olha o diesel lá Eu dirigi 4 horas, cara 4 horas direto aí Sem nessa No Scudmundo aí, ó Então, deixa eu ver aqui, ó Cadê? Vamos ver lá Vamos aproveitar Vamos dar uma fuçada aí Pra ver quanto Quanto diesel que tem lá dentro ainda Cadê o bagulho? Trip Computer 93 litros no tanque 93 litros ele tá inclinado pra baixo ainda Sei lá Acho que vai ter Que tenha 90 aí dentro, né E o negócio aqui é no... Tá doido Tá indo no cu No cu do mundo Ainda mais um pouquinho pra lá ainda, né Agora não sei onde já Esse povo quer essa carreta aqui, né Que eles falam que eu tenho que soltar a carreta aqui dentro Mas não posso ficar aqui, né Então eu soltar Eu ia desengatar ela aqui Aí eu ia correr lá no... No poço lá, né Que é 15 milhas daqui Fazer... Encher o tanque, né Colocar um pouco de diesel E... Aí eu procuro um cão na beirada aí E durma aí, né Que aí amanhã eu volto pra cá E pego ela E levo ela pra descarregar Na onde eles quiserem Não tem ninguém aí nessa bosta Bom O que que é o nosso trabalho Sem essa... Esse drama, né Se não tiver um draminha Não é legal Eu comecei a ficar preocupado aqui, viu Logo que eu fui ver vocês Tem uma vaga vaga Esse lugar não chega Esse lugar não chega Eu falei Puta que varinha, olha Vai ficar sem diesel no cu do mundo aqui O povo fica doido O estado é muito pequeno Não tem espaço pra nada Não tem... Não tem nada Nada, nada Nunca vi um trem desse aqui não Na Europa é a primeira vez que eu vejo Um lugar desse aqui, ó Só que na Inglaterra Vocês vai nos seus lugares aí Tem poço Tem bar Tem um monte de coisa No meio da estrada, né Que seja até essas estradinhas internas aí Pra vocês nem ser rodovia não, né Aqui Ainda mais uma rota dessa aí Que é rota de caminhão Um monte de caminhão passando Indo, indo, indo Indo E eles não tem poço Não tem aqueles restaurantes, né Geralmente lugar perdido Igual esses assim Tem aqueles restaurantes grande, né O cara abre um restaurantezinho lá Com a comida barata lá E enche Lota de caminhão Lota, lota Aqui, velho Aqui é Onde o Judas perdeu a bota, bicho Ele tá doido Eu fui o disco só baixando Baixando, baixando Eita Lasqueira Vai dar B.O.s dele 93 ele tá marcando Aqui fala que dá pra fazer 132 quilômetros, né Mas 132 quilômetros Eu dirigi De lá até aqui Foi 107 milhas 107 milhas Lá de onde eu saí Até aqui São mais de 160 quilômetros Então o 132 não dá não Eu tenho que fazer um diesel aqui Eu tenho que colocar um diesel aqui Em qualquer beirada dessa aqui De todo jeito Porque isso não dá pra chegar lá embaixo Não Não tem como E eu vou lá ver se assim Eu acho que eu tenho São 4,40 ali Vou lá procurar esse Esse morro Em um supermercado, né Tem um posto lá Tem um BP também, né Já chego lá e já coloco O diesel e pronto É nóis Aliás, galera Vamos encerrar aqui Amanhã vai sair Amanhã Vou gravar mais vídeo aqui Saindo esse lugar aqui Descendo pra descarregar E tudo mais Vai rolar um monte de vídeo Isso aqui é Pelo menos que eu prometi É uma recordação pra mim Tá doido Se inscreva no canal Deixa o seu like Compartilha o vídeo aqui Com a bala de vocês Beijo na bunda Até a próxima E fumo Tchau